Um horizonte é feito para todos que procuram um lugar, que desejam ir mais além. E quanto mais longe formos, mais próximos ficamos da nossa terra, de quem caminha connosco, de quem nos oferece as melhores soluções. Nesta caminhada contamos com o nosso banco, o BCA, que está connosco em todas as ocasiões, quando compramos a nossa casa, quando investimos e também quando estamos a viver fora. Confie no BCA, o banco que oferece soluções financeiras com segurança. BCA, o seu banco cada vez mais perto de si.